Oração me livrou quando longe Estava longe desse amor que Me tornou mais amor Quando fiz do egoísmo o perdão para curar-me A fila anda e a cena Capítulos de novela A fila anda e a cena Avisa-me a novena A fila anda e a cena Por quais valores? A fila anda e a cena Peço favores Num consumo Que é vital Para sobreviver deste caos Faço de mim Do corpo e o verbo Para as catracas Ficadas no inferno Vou destruindo as dores Parece que não acabou Vou destruindo as dores Parece que já voltou Vou destruindo as dores Parece que não acabou Vou destruindo as dores Parece que já voltou Desfaça no meio freio Pare que estou tremendo A oração vigia E dos males afastei Oração me livrou quando longe Estava longe desse amor Que me tornou mais amor Quando fiz do egoísmo o perdão para curar-me A fila anda e a cena Para sobreviver este caos A fila anda e a cena Para as catracas Ficadas no inferno A fila anda e a cena Por quais valores? A fila anda e a cena Peço favores A fila anda e a cena Peço Transcrição e Legendas Pedro Negri